A igreja está me a hablar de la história Eles muertos é o seu sonho na América do Sul E o tempo jamais esquecerá de o sangue em las calles La vergonha ainda hace na Bolivia, en La Paz Hablar ainda também me gusta de Pueblo del Sur Siempre com lágrimas nos olhos e em las mãos Oh, no eres tú, me habla Não posso cantar, nem quero, nem quero mais O medo esconde atrás das portas Hombres e niños muertos en la Argentina Las mães ainda adiorem la plaza del mayo E si la verdad del nuevo sonho Eles morirem sobre la misma manera Que prima de la América del Sur Ai, gusta me hablar de la historia Eles muertos é o seu sonho na América do Sul E o tempo jamais esquecerá de o sangue em las calles La vergonha ainda hace na Bolivia, en La Paz Hablar ainda também me gusta do Pueblo do Sul Siempre com lágrimas nos olhos e em las mãos Não posso cantar, nem quero, nem quero, nem quero mais O medo esconde atrás das portas Hombres e niños muertos en la Argentina Que las mãos ainda adiorem la plaza del mayo E si la verdad del nuevo sonho morirem Sobre la misma mancha del santo Que prima en la América del Sur El Sur El Sur El Sur El Sur El Sur Velhos são os versos de amor em rimas Velha foram as tardes de violas em recreio Minas Velhos são os versos de amor em rimas Velha foram as tardes de violas em recreio Minas Espelho reflete a imagem que os olhos não vê Ou finge que não vê Amigos São os Andersons, Armindos, Dimas e Aníbal Tardes de prazer, cervejas e canções de sol e sal Velha Velha imagem não reflete os anos que nosso rosto espelha Velhos são os versos de amor em rimas Velha foram as tardes de violas em recreio Minas Velhos são os versos de amor em rimas Velhos são os versos de amor em rimas Velha foram as tardes de violas em recreio Minas Espelho reflete a imagem que os olhos não vê Ou finge que não vê Amigos Amigos São os Andersons, Armindos, Dimas e Aníbal Tardes de prazer, cervejas e canções de sol e sal Velha imagem não reflete os anos que nosso rosto espelha Velha imagem não reflete os anos que nosso rosto espelha No café Santo Antônio Negros, Brancos e Mulatos Guais na cor do carvão Chegam famintos e fracos No café Santo Antônio No café Santo Antônio Gordurão, pão e pernil Risos, papos e histórias Cerveja e cachaça de barril São os homens do trem de lenha Formando um quadro que se ilumina São os homens do trem de lenha Que a sociedade discrimina São os homens do trem de lenha Formando um quadro que se ilumina São os homens do trem de lenha Que a sociedade discrimina No café Santo Antônio Brotam força e emoção Da inocência destes homens Filhos do trem do carvão No café Santo Antônio Pra voltarem as suas nisses Jogam no corpo suado e sujo Um perfume chamado Dirce São os homens do trem de lenha Formando um quadro que se ilumina São os homens do trem de lenha Que a sociedade discrimina São os homens do trem de lenha Formando um quadro que se ilumina São os homens do trem de lenha Que a sociedade discrimina Que a sociedade discrimina No café Santo Antônio Negros, brancos e mulatos Iguais na cor do carvão Chegam famintos e fracos No café Santo Antônio Gordurão, pão e pernil Risos, papos e histórias Cerveja e cachaça de barril São os homens do trem de lenha Formando um quadro que se ilumina São os homens do trem de lenha Que a sociedade discrimina São os homens do trem de lenha Formando um quadro que se ilumina São os homens do trem de lenha Que a sociedade discrimina No café Santo Antônio Brotam força e emoção Da inocência destes homens Filhos do trem e do carvão No café Santo Antônio Pra voltarem as suas nisses Jogam no corpo suado e sujo Um perfume chamado Dirce São os homens do trem de lenha Formando um quadro que se ilumina São os homens do trem de lenha São os homens do trem de lenha Que a sociedade discrimina São os homens do trem de lenha Formando um quadro que se ilumina São os homens do trem de lenha Que a sociedade discrimina No café Santo Antônio Pra voltarem as suas nisses Jogam no corpo suado e sujo Um perfume chamado Dirce O tremendo-se O tremendo-se Que a sociedade discrimina A sociedade discrimina O tremendo-se O tremendo-se O tremendo-se